E aí galera do canal beleza desde já começando o vídeo aí desde já todo mundo aí uma ótima semana para vocês que Deus abençoe o trabalho de todos e vamos que vamos aí um abraço a todos inscritos do canal de A a Z vamos aí um randãozinho aí 406B lembra que eu falei no último vídeo para vocês que eu ia voltando o caminhão lá que ia terminando lá e ia fazer outro serviço então eu vim para cá mas só que o proprietário estava aqui junto aqui a dona aí você pegar uma câmera aí botar na coisa nessa filmada para o serviço é complicado aí o outro serviço que eu fiz aquela vez né aqueles dois corte o platô e agora vou estar abrindo esse platô aqui embaixo mais ou menos até ali assim naquela moita mais escura ali em cima ali ó e assim ó eu corto isso aqui vai ser um platô meio arredondado morrer a zero lá pé da máquina lá ó aí nós vamos encher essa beirada aqui já comecei a encher tô chegando no final aqui já para não cair bem na estrada tá vendo e depois ó nós vamos carregar a terra no caminhão ou na máquina lá na casa manilha lá embaixo lá ó para encher aquele também vai ser uma rua entendeu vai ter uma palmeira lá embaixo e dá para ver direito aí ó é naquela outra palmeira lá embaixo lá ó tá com puxar no zonquinho tá soltando um cacho lá terra casa manilha lá embaixo então é isso aí galera mandou abração aí e um salve por carlos alberto lá de minas gerais obrigado aí pessoal de minas obrigado caso aberto você inscrito no canal aí também abração por edimar lá do pará pessoal dos paraenses aí meu bom dia para vocês obrigado por tá inscrito aí o edimar um salve para você ir lá do pará e como eu sempre falo um abraço pessoal do rio de janeiro são paulo minas goiás paraná mato grosso ceará tocantins e do brasil todo o sul do brasil do rio grande sul do rio grande do norte e por aí vai do iapoca e chuipa então assiste o canal aí que eu vou começar a cortar aqui dali para gerar uma terra para começar a esparramar embaixo e vamo que vamo aí galera eu mais ou menos galera já tô vindo com corte é não arrematado mas já já tipo assim já vindo ou não for acertar eu não preciso tirar tão então entendeu aí é só mesmo a rebarbazinha que ficar para trás entendeu vamos vamos iniciar os trabalhos aí olha o céu corte aí deixa um pouquinho mais pra frente ainda aí tá todo aqui eu vou fazendo isso já vem cortando arredondando o corte para sair lá ó depois eu vou precisar tirar muito pouquinho enfim lá que talvez eu vou ter que tirar um pouquinho mais porque é para aterrar aquelas manilhas lá embaixo lá galera como falei para vocês mostrei no começo do vídeo aí então sai daí não assiste o vídeo até o final aí material muito bom lá em cima naquele outro platô que eu fiz lá em cima lá ó lá de cima ele começou a dar pedra no final esse daqui acredito que não dará pedra porque tá embaixo aqui já é mais difícil vai ser soca de capim branqueária a soca de capim branqueária é o seguinte galera ó quando não passa boi em cima ó ela sai assim ó mas quando passa o boi passa em cima no pacho os capim só saem da rua um abraço e para os novos inscritos também galera do canal aí muito obrigado por fazer parte de um vídeo aqui ó um abraço e para os novos inscritos também galera do canal aí muito obrigado por fazer parte de um vídeo aqui ó do canal rodrigo da reto escavadeira eu agradeço muito obrigado mesmo esse procedimento de você tá trabalhando com a reta e fazendo o serviço girando em formato de lua ou arredondado assim é muito fácil cara é muito fácil cara para você que está começando a trabalhar com a máquina o que acontece você posiciona a máquina e começa um corte é a que está fumaçando você começa o corte e você sempre levanta a máquina e vai dando um tombinho assim ó automaticamente o corte vai ficando assim a mesma coisa você pode fazer para cortar um barrão também reto só que quando chegar a um certo ponto você tem que reposicionar a máquina senão você vai arredondando o corte é assim que eu trabalho tem operadores que trabalham de outra forma entendeu isso aí vai de cada um para cada um esse é um jeito que eu trabalho eu passo para vocês aí o jeito que eu trabalho que eu aprendi e que aprendo todo dia e como eu estou girando para lá eu desperdiço a terra para cá se eu jogar a terra para o lado onde eu estou rodando com a máquina ela vai me atrapalhar e aí tinha girado demais o candidho já ó já não ia dar bom não Lembrar pra vocês que o segredo do corte Em barranco é essa patola também Porque se eu arrear aqui Se eu arrear essa patola aqui e essa ficar alta A máquina fica torta Então o corte também vai ficar torto A cação vai puxar mais pra um lado do que pro outro Você tem que estar sempre mais ou menos Calculando aqui em cima da máquina Um nível Pra que você possa realizar um corte Sem assim Sem que você estrague ele E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Vou botar uma graxa nessa máquina Trabalhar com terra muito seca Vai entrando poeira Vai tirando a graxa Mas como agora eu vou dar uma graxa Quando eu parar aqui É a ponta do pino do meio Que fica entre a lança e o braço Tá igual o porteiro Não tava fazendo não Vou só fazer agora Eu vou engraxar isso Fala trabalhar com máquina Rinchando não que É bravo Eita nóis Perfeito Como agora eu vou tirar esse material daqui E vou engraxar ela Olha o defeito da máquina Isso aqui podia ser uma chapa Vim aqui assim Pra não jogar terra aqui dentro Ou as patolas ser mais pra cá Igual da JCB Não joga terra dentro Agora a da Randon Se você demole Se você demole E fizer esse procedimento aí Você acaba enchendo a máquina de terra Se virou a horta aí dentro Olha aí galera O sal nem nasceu ainda Hoje eu peguei 10x7 da manhã Tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ali eu já vou ter que começar a parar de jogar um pouco de terra porque já vai começar a cair dentro da estrada. Depois eu vou ter que ir lá embaixo e raspar lá e cair de excesso. Então é isso aí galera. Para que a terra não caia lá embaixo eu consiga botar mais terra aqui. Vocês sabem como é que faz? Eu vou mostrar para vocês. Você cava com a pá dianteira e empurrando para baixo. Porque quando você joga a despedição do material, o material rola. Como aqui já está esfarelado o material, você consegue empurrar sem que você jogue muita terra na estrada. Eu vou mostrar para vocês aí. Está vendo? Eu boto a caçamba naquela posição que está ali e vou empurrando o material para baixo. Aí eu vou devagar, eu vou levar o material até onde eu quero sem cair dentro da rua. Aí só falando assim, insetos de platô. Vamos para um platô de muita ribanceira. Ó. Pronto. Aí o que eu fiz aqui com a máquina aqui? Aí o que eu fiz com a máquina aqui? Eu abri uma caixa para botar mais material. Olha lá. Olha a caixa que eu abri. O que vai caber de material a mais ali? Bastante coisa. Vou fazer uma coisa que eu já fiz de novo. Ó. Ó. Aí ali ó, o material. Até onde eu quero na beirada. Olha lá. Não está orada na estrada. Pouca coisa que rola. Mas muito pouca coisa mesmo. Assim, eu faço assim, galera. Também dá para fazer com o reto também. Você pega o reto e vai empurrando. Faz assim um pouquinho mais rápido. Entendeu? E abre uma caixa legal. Aí para lá agora eu não posso jogar mais material. Vou encher esse buraco aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí 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 Olha que eu já vi um buraco aqui, para caber terra já, olha lá. Aí eu só vou fazer até aqui, porque aqui já é baixinho, aqui o que eu botar já vai ficar ali, entendeu? A varela é mais alta, ali eu tinha que fazer isso. É que meio que fazer uma vala né, uma parede ó. Prontinho ó. Valeu galera, fica com Deus todo mundo aí, tamo junto. Pera aí, aquele serviço que eu fiz daquela vez, a escada, esse platô de baixo aqui, a rua ali embaixo terminada e o serviço lá embaixo também terminada, o outro platô. Show galera, só para mostrar para vocês aí, serviço não é acabado.